Música Eu vos aliviarei, no mais sobre vós, o meu juro. Deus, ele deu poder de pegar aquele mato pesado que você viu. As circunstâncias difíceis que você vem carregando. O mato muitas das vezes fica pesado. Mas Jesus, ele quer mudar a sua história. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer te abençoar, meu irmão. Jesus quer te abençoar a sua família. A Bíblia diz que o homem subiu numa certa árvore para avistar Jesus. E esse homem, ele se julgava que ele não se julgou. Ele não se julgou, que ele não se julgou. Mas quando Jesus está naquela região, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para você e diz que isso aqui é o que é que se presta. Porque hoje me convém entrar em sua casa. Hoje me convém sentar à mesa contigo, Zaqueu. E Zaqueu se arrependeu dos seus atos. Zaqueu se arrependeu dos seus pecados. E ao lado do meu irmão, talvez você se julgue dizendo que não há mais saída para mim. Não há mais salvação para mim, para a minha família. O que eu cometi foi tanto erro. Irmão, o ser humano é falho. O ser humano, ele erra. O ser humano, ele é falho. Mas quando Jesus entra na vida do Senhor, ele entra e a Bíblia diz que tudo é passado.